Oi, professor. Oi, professor. Oi, professor. Como é que você está? Eu estou bem. Eu estou bem, aliás, com vocês. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Vou colocar aqui a frente, né? Oi, professor. Guilherme, Yasmin e só. É o que temos para hoje. Tinha quantas pessoas na aula anterior? Não sei que eu estou ficando careca, né? Tinha quantas pessoas na aula anterior? E a 17. O intervalo aqui é esticado, né? Olha, está chegando uma coisa boa. É bom chegarem logo, porque a explicação não vai ser mole, não. O livro que a gente está trabalhando é a Odisseia de Homero. Teve o livro lá, que está no Google Sala de Áudio, que tem míseras 17 páginas, aquele que vai fazer um ensaio, aquele que sabe o que é um ensaio, né? A professora explicou o que é um ensaio, né? Ou não? Lembrou agora? Um pouco, né? Então, vamos lá. Eu vou falar mais do que vocês precisam saber hoje, né? É da teoria do ensaio, que eu vou encerrar esse assunto hoje. Tá certo? E em seguida, vocês vão ler a Odisseia de Homero. No caso, amanhã... Passar alguma coisa aqui na tela. Bom... Amanhã vocês leem a Odisseia, né? Desensilara... Deixa eu ver aqui... Desensilara número 12. Olá, boa tarde. Seguinte, eu vou explicar novamente, tá certo? Bem do comecinho, toda a dinâmica desse trabalho, tá bom? Vamos lá. Vamos relembrar o que é o tal do ensaio literário, tá certo? Ensaio literário, como eu falei pra vocês, é uma espécie... É uma espécie de artigo de opinião, tá certo? Então, o artigo de opinião, a gente sabe o que é, né? O nome é autoexplicativo. É um artigo, texto, onde será exposta a opinião sobre algum tema, né? Por exemplo, um artigo de opinião sobre... É aquele que a gente fez, eu acho, para conceito linguístico, sobre obesidade, consequentemente, sobre sedentarismo, né? É a opinião do autor sobre esses temas. Certo? Aí eu desliguei a câmera porque eu dei um espirro. Eu não queria que vocês vissem essa cena, né? Continuando. O artigo de opinião é isso, né? É a opinião do autor escrita sobre um tema. Opinião do autor escrita sobre um determinado tema, certo? E o que é o ensaio? São as conclusões do autor, as suas reflexões sobre uma determinada obra, tá certo? Sobre uma obra. É isso que a gente vai ver nas nossas aulas e é isso que a gente vai fazer sobre a Odisseia, que é aquela obra do escritor, do poeta Homero, certo? Que fala do retorno do rei Ulisses a ilha de Ítaca, certo? É disso que fala a Odisseia. Você vai... O que é que eu vou fazer, professor? Você vai ler a obra, basicamente, e vai associar a obra com o gênero épico, certo? Você vai dizer que aquela obra está dentro do gênero épico por conta de tais características, certo? E essas características vão estar na teoria da literatura épica, certo? E você vai dar as suas conclusões sobre a obra e, basicamente, é isso. É simples, é fácil, tá certo? Certo, pessoal? Pronto, vamos lá. Mas, como é que eu vou saber, né, se o ensaio está sendo desenvolvido corretamente, professor? O ensaio, ele é um texto que ele é opinativo, né? É a sua opinião sobre determinado... sobre determinada obra, né? Então, você deve se fazer algumas perguntas, certo? O ensaio, ele é produzido com alguns pequenos detalhes, né? O ensaio, a gente sabe que para fazer, a gente tem que ter por exemplo a introdução desenvolvimento e conclusão lá no corpo do texto só que antes do corpo do texto você vai trazer o tema e o título o tema é o assunto que vai ser abordado o título é o título que você vai dar para o seu trabalho no corpo do texto é onde você vai trazer a introdução desenvolvimento e a conclusão tá certo? É onde você vai colocar as suas opiniões sobre a obra é onde você vai colocar as suas impressões sobre a obra certo? Suas conclusões seus pensamentos tudo aquilo que você conseguiu extrair dessa obra tá bem? Isabelle e Cecília já coloquei a presença de vocês, tá? Chegaram agora é isso que você vai fazer tá certo? Lembrando a estrutura do ensaio é tema título texto e bibliografia sim com certeza vocês vão pesquisar de algum lugar né? Algumas outras referências sobre como fazer ensaio talvez algum de vocês pesquise algum resumo sobre a obra Odisseia né? Então você vai colocar exatamente o site de onde você tirou essas suas informações tá certo? Basicamente vamos voltar um pouquinho aqui a fita né? Lembra daquelas provas de produção pessoal que eu já passei alguém saiu aquelas provas de produção pessoal que eu passei né? Aquelas redações é óbvio que vocês fizeram pesquisas né? Alguns até colaram exatamente como estava na internet eu não achei legal né? Alguém perdeu uma pontuação por conta dessas cópias né? Então a gente copia um parágrafo inteiro e tinha gente né? Tinha textos que estavam três textos com o mesmo parágrafo né? Copiaram exatamente da mesma fonte todo mundo e não se atentaram a modificar nada né? Nesse caso aqui você pode pesquisar também tá certo? Só que especificamente você vai colocar lá na bibliografia do trabalho a fonte de onde você tirou isso se você pesquisou num livro coloque o título do livro coloque o nome do autor o ano da publicação e a editora essas instruções vão estar no Google sala de aula se você pesquisou num site que eu acho que é o que todo mundo vai fazer coloque exatamente o link de onde você tirou aquela informação tá certo? por exemplo você pesquisou lá no só português mas não coloque só o link lá só português porque no só português tem um montão de coisa lá pra gente ver então você coloca o link exato não coloque só www.soportuguês.com coloque o link inteiro aquele link grandão mesmo ah professor vou ter que escrever aquele link enorme que dá mais ou menos isso aqui não você pode apenas copiar o link e colocar num comentário do trabalho tá certo? quando você devolver lá no Google sala de aula você vai mandar foto do trabalho escrito e vai copiar o link mas não é melhor fazer o trabalho digitado não professor é o seguinte eu quero no mínimo 13 linhas escritas se você for fazer 13 linhas digitadas vai sair mais palavras né porque vai ter um limite de tamanho pra fonte né que a fonte tem que ser no tamanho 12 então 13 linhas escritas é isso aqui se colocar exatamente esse conteúdo aqui no computador ele vai virar umas 7 linhas então é melhor é mais vantajoso que vocês escrevam tá certo? só colocar a presença dos que chegaram agora é Ian presente é o Francisco Roger presente e primeiro outro é a Stephanie ok 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 basicamente é essa é essa é a estrutura tá certo? a estrutura do nosso texto é essa Caroline deixa eu colocar aqui sua presença também desculpa professor eu tava comendo e não olhei o horário eu sou que eu não ia perceber né aí eu fui ver aí disse meu Deus aula né o lanche tava bom né pelo jeito então tava nem oferece pros amigos né vou lembrar disso viu bom vamos lá como chegou mais gente eu vou retomar a explicação tá certo? vou resumir o que é que eu tava falando se eu tava falando de um trabalho exatamente isso que eu vou falar aqui agora tá bom? prestem atenção há um livro que eu coloquei no novo sala de aula o nome do livro é Odisseia de Homero certo? a versão daquele livro está simplificada e adaptada tá bem? simplificada e adaptada é um trabalho uma atividade né pra vocês me entregarem na nossa próxima aula da próxima semana né não vai dar pra fazer isso amanhã eu vou tá escutando bem agora talvez seja a internet por aí é bom como eu ia falando perdi então a versão é simplificada tá certo? e adaptada para jovens tá bem? é uma linguagem bem melhor da história do que do livro original pra vocês terem ideia o livro original tem 267 páginas 267 páginas absurdo muita coisa né essa versão aqui simplificada tem 17 é menos de 10% né peraí é basicamente é quase 5% da obra original né 7,1 coisa por cento é claro que eu não ia colocar esse trabalho pra vocês né pelo amor de Deus nem se fosse pro ano todinho nem fazer isso agora sim na teoria do ensaio o ensaio literário que era isso que eu estava explicando nós temos dois tipos de ensaio né o acadêmico que a gente também chama de científico que é um pouco mais puxado ele exige que você use uma linguagem formal e impessoal assim como é na redação no texto dissertativo argumentativo mas o nosso ensaio é o literário o ensaio literário ele é um texto bem mais flexível ele permite que você use linguagem informal permite que você use um texto né com o conteúdo pessoal já que você vai ensaiar né você vai escrever sobre as suas reflexões as suas impressões as suas conclusões seus pensamentos sobre uma determinada obra né você pode colocar no começo do ensaio desse jeito nesse ensaio buscaremos trabalhar sobre o seguinte tema opa buscaremos nós buscaremos em primeira pessoa professor pode isso nós buscaremos pode pode você pode colocar lá N O S com acento agudo no O nós você pode usar uma linguagem pessoal pode usar uma linguagem informal tá certo Nisso ó o ensaio literário a gente dá bem é um número bem maior de ferramentas e de possibilidades do que a redação né a redação fica preso aqui na linguagem formal na linguagem científica né não pode usar isso não pode aquilo não pode quase nada no texto dissertativo argumentativo no ensaio não você já tem um leque maior de possibilidades o que é bem mais interessante e é esse mais flexível mais gostosinho de trabalhar não tão delicado com mais possibilidades que a gente vai fazer a nossa atividade tá certo atividade é como mesmo hein professor ler a obra o de séria que a gente já leu quase que metade né deixa eu ver onde a gente que a gente parou é aqui olha a gente parou na página 11 na aula passada a gente parou na página 11 na aula passada são mais 6 páginas e pronto vamos lá após ler a obra você vai produzir um ensaio de tudo aquilo que você leu você já vai fazendo anotações tá certo já vai fazendo suas anotações para que quando você termine de ler você tenha mais ou menos uma espécie de resumo que não é o objetivo do trabalho tá uma espécie de resumo feito tá não é um resumo não é um objetivo do trabalho não é isso tá porque resumir o que é é você pegar a obra e você fatiar aquilo que você acha que foi importante isso aqui é importante isso aqui é importante tira isso aqui depois tira isso aqui isso aqui é isso aqui que é um resumo é fatiar a obra e deixar o que é importante pergunte Carolina pela forma que o professor tá falando é fatiar tipo também copiar algumas partes ou você fala com as suas palavras é o que você acha sim você pode colocar com as suas próprias palavras deixa mas caso quiser pegar algumas frases mas caso quiser pegar algumas frases tem que dizer que foi de livro sim o próprio livro ele já é uma referência bibliográfica o livro em si já é uma referência bibliográfica deixa eu lhe mostrar aqui é um ensaio do Roberto Schwarz que eu não sei se eu já mostrei pra vocês eu tenho certeza que não nesse ensaio o Schwarz ele já abre certo ele já abre o ensaio dele com uma citação da obra que ele vai analisar ele já abre com a citação da obra que ele vai ensaiar então você pode sim colocar uma frase lá e não tem problema nenhum tá certo? você pode abrir com uma frase do seu trabalho e tá tudo bem uma frase da da sua obra e tá tudo bem tá certo? no caso você dando sua opinião e colocando trechos da obra no meio da sua opinião aí coloca mais trechos e coloca a sua opinião sobre aquele trecho que você achou muito interessante e que faz muita referência com o gênero épico aí nós nessa parte podemos notar escrevendo podemos notar que na parte da invocação e é uma das características do gênero épico a deusa Atena vai ao encontro do filho de Ulisses para tentar ajudá-lo opa tem essa parte essa característica da intervenção divina no texto épico? tem olha só isso aqui que eu falei já pode ser uma parte para vocês colocarem no trabalho de vocês aí você coloca lá descreve como é essa parte que a deusa vai ajudar o filho de Ulisses ou você coloca lá o trecho tá certo? vamos lá é o texto do Roberto Schwarz pronto só vou passando aqui ele abre né o texto dele já abrindo aspas e fazendo uma citação direta ao trabalho que ele vai analisar olha só isso aqui tá vendo aí pessoal? é aqui ó é aqui o Roberto Schwarz ele abre olha com a citação direta do Machado de Assis olha o que se exige o que se deve exigir do escritor antes de tudo é certo sentimento íntimo que o torne homem de seu tempo e de seu país ainda que trate de assuntos remotos em tempo e no espaço fecha aspas com essa reflexão talvez a mais celebrada crítica brasileira aliás a mais celebrada da crítica brasileira Machado de Assis se opunha a mentalidade provinciana que olha só outra situação só reconhece o espírito nacional nas obras que tratam de assunto local ou seja nas obras nacionais para completar o romancista aconselhava um brasileirismo interior olha só outra citação não é preciso dizer que pensava no seu próprio programa de trabalho e pouco depois resultaria nas primeiras obras da literatura brasileira isso aí é um ensaio professor é isso aqui é um ensaio é um ensaio literário três páginas porque ele analisou a obra inteira no caso sim perdão esse páginas mas é isso que é o ensaio tá certo e aí esse daqui é um dos ensaios mais bem elogiados na nossa literatura ensaísta não usa uma linguagem do outro planeta não né é uma linguagem simples horas formal ele até dá umas pinceladas na linguagem informal mas é isso que é o ensaio uma análise sobre uma obra com a sua opinião suas conclusões suas reflexões é um texto puramente original vai sair de você mais do que qualquer outro texto entenderam agora qual é a essência do nosso trabalho sim não dúvidas dúvidas entenderam mais alguém tem dúvida entenderam né depois a gente vai é muito bom tem muita gente aqui pra explicar isso muito bom mesmo a Maria Clara se chegou eu não tinha leio disso peraí a Maria Clara é o número 16 se não me engano é o número 16 acho que não tem dúvida não olha que a dupla negativa é sinal de positivo tá negativo com negativo é positivo vamos lá continuando esse ensaio aqui de Schwartz é sobre um livro do Machado de Assis onde o protagonista tem um certo brasileirismo muito grande sabe e é tanto que o autor aliás o protagonista só lê livros nacionais e na sua biblioteca só tem livros nacionais ele é um homem do seu país e um homem do seu tempo como diz aqui na abertura né deve-se exigir do escritor esse sentimento íntimo que o torne homem do seu tempo e do seu país um escritor nacionalista nacionalista mesmo bom agora ainda na bendita teoria aqui do ensaio ele é um texto opinativo você vai ter que fazer algumas perguntas para você mesmo certo que perguntas são essas ou o professor que eu vou ter que fazer é o seguinte algumas perguntas básicas que farão referência aquilo que você conseguiu extrair do seu texto e do texto que você está estudando estudando na introdução por exemplo você vai abrir com um parágrafo que deixe o assunto claro tá certo o assunto está claro lá no primeiro parágrafo você já pode deixar o que é que vai ser abordado nesse ensaio pretende-se abordar as características do gênero épico na obra odisseia desse jeito sim desse jeito com essa simplicidade no desenvolvimento você vai se perguntar acho que eu pudei uma parte não você vai se perguntar por exemplo os argumentos estão fortes o suficiente os argumentos do escritor no caso você são convicentes a conclusão você vai perguntar se a conclusão reafirma os parágrafos acima se a conclusão encerra o leitor e as fontes basicamente tudo aquilo que você vai usar como referência para fazer seu texto um aspecto da introdução vamos lá como você inicia seu texto um ensaio começa com uma breve conclusão que vai preparar o público para a leitura de um ensaio certo uma introdução boa ela é capaz de captar a atenção do leitor certo isso pode ser feito por exemplo usando um anúncio direto uma pergunta uma definição uma comparação que não seja comum ou uma posição controversa deixe-me ver aqui um exemplo bom de pergunta por exemplo você pode colocar assim vamos lá abra seu texto com seu parágrafo com a seguinte pergunta os heróis gregos ainda vivem entre nós talvez isso capte a leitura a atenção do leitor talvez vamos passar aqui para os talvez talvez ele tenha a intenção de ler para saber o que é que você vai abordar naquele seu ensaio e claro o ensaio é um texto um pouco objetivo por exemplo um ensaio sobre uma obra de machado de assis só quem lê é quem gosta de literatura não é que nenhum anúncio publicitário da coca cola aqui todo mundo quer saber daquilo um anúncio publicitário de chocolate que todo mundo gosta é um anúncio para um público específico então se você abre com uma pergunta fica interessante porque o leitor vai querer saber se você responde aquela pergunta e aí o que que acontece você vai respondendo essa pergunta com o possível fascínio que ainda existe nesses heróis épocos e isso ainda existe professor as pessoas ainda gostam dessa literatura da mitologia grega existe olha só Deus da Guerra sai jogo aí a torta e direita filmes sobre mitologia são produzidos até hoje livros sobre mitologia são produzidos até hoje um exemplo disso seria o Percy Jackson não muito recente mas sim foi produzido recentemente isso está dentro da literatura dos filmes dos games está dentro de um montão de um universo aliás bem gigantesco então você pode abrir seu texto com pergunta com anúncio com chamamento também você pode colocar seu texto com a seguinte anunciação o presente anúncio lhe levará para o mundo épico pronto ficou interessante esse anúncio esse ensaio vai me levar para o mundo épico como Odisseia nunca nem ouvi falar nessa obra deixa eu ver se é bom aí a sua opinião as suas conclusões sobre a obra que vão atrair o leitor vão atrair a atenção dele ele vai passando as páginas no caso como vai ser só uma ele vai ler o texto e nossa esse livro é muito bom que história maravilhosa e quer dizer que todo livro épico tem essas características quero muito conhecer esse tipo de literatura claro tem pessoas que talvez não se interesse talvez eu acredite que talvez um de vocês não tenha muito interesse nesse tipo de literatura mas sim é a literatura mais antiga da história da humanidade essa literatura que vocês estão tendo contato aqui é a literatura mais antiga da humanidade você introduz o seu ensaio também com o tema esse ensaio busca analisar busca concluir com este ensaio pretende-se descrever em minúcias os detalhes aliás em minúcias a obra odisseia dentro do gênero épico analisando suas características conteúdo e estrutura pronto já chamou a atenção de novo e você também pode fazer introduções de situação como por exemplo explicar a situação no passado e hoje como se dava essa literatura no passado e como ela se dá hoje explicar a situação em lugares diferentes e explicar a situação em diferentes pessoas ou diferentes condições as introduções de opinião por exemplo quando você for colocar sua opinião explicam o que o autor pensa sobre a obra em específico sobre um tópico específico você pode dar opiniões diferentes de pessoas diferentes é aí que entra principalmente a pesquisa você pode pesquisar pessoas que já escreveram sobre essa literatura ou vídeos onde tem pessoas que falam sobre isso artigos que falam sobre essa literatura e acreditam é a literatura que mais produziu trabalhos filmes etc falando de desenvolvimento o ensaio como a gente já para exame ele possui parágrafos o corpo do texto tem a introdução desenvolvimento e conclusão três parágrafos ali está maravilhoso e obviamente tem que ter clareza coerência e coesão o desenvolvimento do ensaio deve sempre estar dividido também não se esqueçam está dividido em parágrafos você nunca deve escrever um único parágrafo longo porque o espaço em branco facilita a leitura obviamente isso mostra a sua capacidade de relacionar as suas ideias as suas conclusões obviamente é para isso e não se esqueçam é sem metáforas sem figura de linguagem não precisa disso não pode colocar professor pode mas aqui esse texto ele é bem objetivo ele é bem simples de fazer é muito mais fácil você fazer do que você ouvir toda essa explicação minha talvez a explicação seja mais maçante do que o que eu fiz aqui seja mais maçante do teu próprio trabalho em si tá certo se bem que isso depende um pouco do tipo de ensaio mas enfim o nosso literário aqui é é um texto bem leve de se escrever também e você pode conectar corretamente as suas ideias com palavras de transição para listar pontos diferentes por exemplo primeiro segundo e terceiro como assim professor explica isso aí por exemplo motivos diferentes os motivos para eu não parar de trabalhar primeiro preciso ganhar dinheiro segundo entendeu estou vou listar motivos diferentes então eu preciso ganhar dinheiro segundo eu tenho que alimentar o cachorro terceiro tem que pagar sei lá o que motivos um pouco diferentes isso vai esses são conectivos são recursos são mecanismos linguísticos que lhe ajudam na construção né também temos para os exemplos contrários por outro lado embora porém contudo entretanto todavia né tipo aquela pessoa é uma pessoa bonita porém é ignorante pontos contrários como se por acaso beleza estivesse relacionada a caráter né as pessoas tem mania de fazer isso e a de acrescentar ideias né outro além de relacionado com relacionado a isso e para mostrar causa e efeito né isso é que é mais usado na conclusão né portanto assim como resultado de por exemplo como resultado dessa literatura temos a fluência de outras literaturas que se espalharam pela humanidade né como resultado foi uma consequência entenderam a conclusão é o ensaio termina com uma conclusão breve certo você fornece o encerramento para o leitor revisando os pontos principais vinculando a sua ideia principal do ensaio e um tópico mais amplo lembre-se lembre aos leitores o foco principal do seu ensaio né e também também aqui já estamos na conclusão não traga novas ideias tá isso vai confundir o leitor vai deixar a literatura um pouco maçante a gente já estava acabando porque que ele está trazendo outras ideias aqui certo então na conclusão você vai encerrar as ideias que você já apresentou tá certo conclusão é o final do ensaio né é um parágrafo curto pode ter três frases só no último parágrafo né ele costuma né obviamente ele vai se ligar na mesma ideia da introdução só com palavras diferentes né por exemplo no começo do ensaio o objetivo deste ensaio é descrever com clareza as características que relacionam a obra odisseia ao gênero épico né lá na conclusão concluo com essa palavra mesmo concluo eu concluo ressaltando os pontos que enfatizam que a obra odisseia pertence ao gênero épico dadas as características tal tal e tal e tal e pronto só isso não tem nem muita coisa para explicar sobre isso de tão simples em que é é basicamente a mesma ideia só que de uma maneira reformulada que eu tenho na introdução né ele resume as ideias principais e a opinião do autor e as referências como vocês devem saber as referências bibliográficas como eu já falei são aquelas fontes de pesquisa que você viu você viu alguma fonte de pesquisa na internet ah eu estou achando legal essa ideia que eu vou colocar no meu texto o professor vai achar ruim não vou achar ruim não você pode colocar essas fontes no seu texto tá do site tal do site tal do site tal tá bem inclusive a própria obra em si certo aqui alguma dúvida alguma dúvida pessoal preciso saber que é pra gente avançar não tudo bem só continuando sobre a estrutura só pra encerrar sobre nossa aula também os ensaios literários eles não tem forma fixa tá certo não seguem uma estrutura fixa isso vai te dar uma liberdade pra que você busque seus pensamentos mais originais e escreva eles da forma mais confortável certo os ensaios são textos breves tá bom não precisa se alongar muito é um texto íntimo e é um texto que dialoga com o próprio autor e com o leitor tá certo ele deve conter clareza de ideias e segue a norma padrão da língua portuguesa tá bem a estrutura do ensaio só pra repetir você vai dar primeiro o tema que é o assunto que vai ser problematizado vai ser explorado por você depois você vem com o título do seu trabalho Odisseia de Homero no mundo moderno pronto o título pronto o título pode ser isso a Odisseia de Homero no mundo moderno pronto tá ótimo corpo do texto como eu já falei pra vocês o corpo do texto segue via de regra essa aqui é a única regra tá a estrutura padrão dos textos dissertativos argumentativos que eu acabei de explicar tem introdução desenvolvimento e conclusão certo lembrando na introdução apresente o tema que vai ser ensaiado no desenvolvimento aprofunde a pesquisa com as suas opiniões reflexões perspectivas conclusões sobre a obra certo a ferramenta principal no desenvolvimento são seus argumentos já a conclusão vai arrematar tudo aquilo que você falou em outras palavras de uma maneira mais original mais criativa amanhã agora não vai dar tempo mas amanhã a gente lê o finalzinho da obra da Odisseia amanhã vou trazer alguns exemplos de ensaio pra gente no caso estão aqui vou trazer alguns exemplos de ensaio pra gente ver como é simples e na próxima quinta-feira eu já quero receber esse trabalho tá bem? entendido pessoal hum? sim? alguma dúvida? quem tiver dúvida pode perguntar agora ninguém quer perguntar nada bom, então vou ficando por aqui também se eu só usar uma coisa aqui não veio hoje não veio hoje bom então vou ficando por aqui pessoal até amanhã um abraço em todo mundo tchau moço e lindas tchau tchau